Fala rapaziada, bom dia! Nosso terceiro dia aqui no México. Como o Thiago mora no apartamento, sai todo dia com o Zé pra caminhar. Tô indo até um parque pra encontrar a Rô. A Rô saiu um pouco mais cedo pra caminhar, fazer a caminhada dela. E eu tô indo lá no parque pra encontrar ela. Fica um quilômetro e meio da casa dele, do apartamento dele. E depois a gente volta andando também. Vou mostrar um pouquinho aí do caminho. Bom, não sei o nome do bairro aqui, do lugar, mas as ruas tem bastante ar. Apesar de ser na cidade do México, é um lugar que tem bastante árvore. Relativamente seguro aqui. Podemos sair e caminhar tranquilo. Ontem a gente saiu pra comer uns tacos. Era oito, nove horas da noite e tudo certo. bastante prédio. O parque já fica logo aí na frente. Por todo lado tem essas barraquinhas de rua aí, ó. Isso aí nem sei que tá vendendo, tipo um chips, um salgadinho assim. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó, tem um lugar que fica os cachorros soltos. É cercado, né? O pessoal leva ele lá pra passear, deixar solto, brincar. E aqui também tem bastante. Aqui é onde a Rô tá fazendo a caminhada dela. Esse é o lugar que fica os cachorros soltos. Esse é o lugar que fica os cachorros soltos. Ele é todo cercado assim, ó. Ó a fontezinha lá atrás. Ó o tamanho daquele ali. E atravessando a rua, tem essa área aberta aqui, vou mostrar lá. Esse aqui é tipo o novo Uber, ó. O Bit. É todos os carros da Tesla, ó. É o mesmo preço do Uber. Só que os carros são tudo Tesla. E aqui é a parte aberta. Onde a galera vem treinar, brincar com o cachorro também. Lá atrás tem uma galera treinando boxe. Os crossfiteiros aí, ó. Jogando disco aí também. Reconhece aquela menina lá, ó. Enquanto que ela caminha eu vou fazendo os vídeos aqui. Aí tem o espaciador de cachorro. Aqui, ó. Galera treinando. Galera treinando. Galera treinando boxe aí. Fazendo ioga. A Roja tá aqui comigo. Tava fazendo um exercíciozinho. E olha onde que ela pediu pra passar, ó. Dá uma olhadinha nos cupcakes aqui na cupqueria. A gente malha pra comer, né? Não. Olha ele. Pelo que ele não trouxe dinheiro. Senão já ia pegar um, né? Hoje não pode. Hoje não pode. Só no sapo pode. Olha esse carro aí, curioso. Essa é a Vitara. Esse aqui é o Gol. Pra nós é o Voyage, né? E o outro é Gol também. E aquele lá é Gol também, ó. Chegou. Mazda 6. Alguns carros são iguais, ó. CrossFox. A Sportage. Q3. HRV. Aqui tá sem nome, mas eu vim em outro carro e é igual. Esse aqui é o México, ó. Os caras estacionam em duas vagas aqui, ó. Ocupando a metade da estrada. Ali é a ciclovia. Tem que passar e desviar por ali. Aqui tem outro. E assim, olha que legal pra fazer um motorhome. Aqui, ó. E aqui, ó. O apartamento é onde que a gente tá. Uma coisa que a gente vê bastante aqui é esse aqui, ó. Um elevador pro carro. O pessoal tem dois carros. E a garagem é pra um, né? Então eles botam isso aqui, daí. Bota um carro embaixo e outro em cima, ó. Também tem mais um modelinho diferente. Já chamou o elevador aí? Já. Todo mundo tem cachorro. Nossa, nunca vi tantos cachorros numa cidade só. E hoje eu tô uniformizada de conchileiros. Essa blusa linda aqui, ó. Na dúvida, segue toda vida. A gente ganhou deles lá no Brasil. E é bem bonito. Bem boa também. Muito obrigada. E aí? Foi, Zé. Aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Vem cá, meia. Zé de cagão. Vem, Zé. Aqui, ó. Vem. A Rosinha já tá pronto pra preparar o almoço. O Thiago, ele vai sair aqui do México também Aí estão as coisas da Kombi dele A gente vai apresentar a Kombi dele pra vocês Ele vai sair do México e vai ir pro Brasil com ela E ele cedeu o quarto dele pra gente aqui Já estão bem acomodados As nossas malas, o Zé já está aí na cama descansando Ele gosta de surfar As pranchas dele estão aí Então é isso, aquele abraço